Olá viajantes, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, no Paraná. É o aeroporto que atende Curitiba. Vou embarcar daqui a pouco pra São Paulo com a Gol. Mas antes, vou dar uma voltinha pelo aeroporto com vocês. Vamos lá? O aeroporto tem dois pisos. O piso principal, onde ficam as zonas de check-in e setores de embarque. E o piso inferior, que é onde fica o desembarque. Chegando aqui no aeroporto, a gente vai entrar pelo piso embarque. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês, depois eu vou descer pra mostrar como é o desembarque antes de entrar pra parte fechada do aeroporto e mostrar os portões de embarque. Eu acabei de descer do Uber, o motorista me deixou aqui nessa pista. E agora, eu venho nessa direção pra entrar no aeroporto e acessar o piso principal. Existem três entradas, A, B e C. Essa aqui é a entrada C. E chegando por aqui, a gente já fica de frente pros check-ins da Gol. E esse é o piso principal do aeroporto Afonso Pena, aqui em Curitiba. Aqui na frente, fica o check-ins da Gol. Aqui em cima fica o mezanino. E aqui embaixo, fica o setor de desembarque. Primeiramente, vamos andar aqui em cima na área de check-ins. Depois eu desço e mostro um pouquinho do mezanino pra vocês. Olha aqui o setor de check-in da Gol. Ali na frente, já fica o setor da Aerolíneas Argentinas e o da Latam. Desse outro lado, ficam as lojas, as companhias aéreas. Tem a loja da Gol, da Aerolíneas, da Latam, da Aerosul. E no lado oposto, são os balcões de check-in e despacho de bagagem. Aqui, como eu disse, fica Aerolíneas. Do lado dela, fica a Latam. E vamos seguir pelo piso principal, até lá no fundão. Aqui tem os sofazinhos pra sentar. Aqui na frente, já fica o check-in da Azul. A loja da Azul fica aqui nesse cantinho. É onde vocês podem comprar passagens e resolver problemas. Desse lado oposto, como eu mostrei, ficam os balcões de check-in da Azul. Não é um terminal muito grande. Fácil de se localizar. Aqui tem mais algumas zonas de check-in que não estão sendo usadas. E lá no fundão, fica o acesso aos portões de embarque. Agora eu vou descer pra mostrar pra vocês lá embaixo, como é o piso de desembarque. E onde vocês podem pegar um táxi, um carro de aplicativo, pra seguir até Curitiba. Olha, esse aqui é o setor de desembarque. Portanto, se você chegar em Curitiba, é aqui que você vai sair. E aqui na frente, você já consegue pegar o táxi ou esperar pelo seu carro de aplicativo. Nessa saída aqui, olha. Aqui embaixo tem algumas locadoras, a localiza, a múvida. Tem algumas lojas, cafés também. É bem pequena essa parte do aeroporto. Até que o desembarque também não precisa ser tão grande, né? Vamos até o final desse piso. E aí, aqui nesse cantinho, fica o desembarque internacional, já no final desse piso. E aí, essa parte de desembarque já acaba aqui. Aqui na frente, fica também o acesso ao estacionamento e onde você também pode pegar o ônibus pra ir até Curitiba. Agora eu vou voltar por aqui. Eu vou subir de novo, que eu vou até o Mezanino, lá em cima. Agora subindo aqui no Mezanino, vou mostrar pra vocês como é essa parte superior. Aqui na frente, tem um janelão, onde a gente consegue ver o pátio das aeronaves e a pista. Inclusive, acabou de pousar um avião da Azul lá na frente. Acabei de ver a pontinha do leme dele aparecendo. Vamos até lá que eu vou mostrar pra vocês como é. Tchau. 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 Inclusive, pra quem gosta de ver aviões, essa parte aqui pode ser visitada sem necessariamente você precisar embarcar. É só chegar aqui no aeroporto, subir o piso do Mezanino e vir até essa janelão aqui na frente. Tchau. 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 que eu vou mostrar para vocês agora. Já aqui do outro lado, ficam todos esses portões que vão até o 14, incluindo os portões de embarque remoto. Aqui tem uma loja bem interessante, uma loja de livros. Os livros têm preço único. E o interessante é que a loja não tem funcionário. Você pega o livro que você quiser e faz o pagamento aqui na maquininha. Olha que civilizado! Agora vamos seguir até o final do setor de embarque. Lá na ponta fica o portão 14, que é o último portão de embarque aqui do terminal do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba. E esse lado aqui está super vazio. Não tem nenhum voo saindo daqui agora, então está bem deserto. E é o seguinte, aqui na frente já fica o setor internacional. Quando tem voo internacional, é por aqui que você vai embarcar. Você entra pela sala de embarque normal, como se fosse um voo doméstico. E aqui na frente você faz o controle de passaporte. Ih, está vendo que existem umas paredes aqui de vidro? Pois bem, eles fecham essas paredes aqui para isolar o setor internacional do setor doméstico. Então, ele é reversível. Ou seja, eles conseguem abrir ou fechar a área internacional de acordo com a necessidade. E aí, acabou aqui o terminal do Aeroporto Internacional de Curitiba. Tem uma TR da Azul ali, no remoto. A gente volta por aqui, para o nosso portão de embarque. Olha, uma coisa que eu quero mostrar para vocês também, é que tem Wi-Fi gratuito no aeroporto e funciona super bem. E aqui nessas cadeiras, todas elas têm tomadas elétricas, que também estão funcionando super bem. Então, excelente para você recarregar o seu telefone, ou usar computador, tablet e também usar a internet gratuita do aeroporto. Olha só, tem tomada em todas as cadeiras. Tomada à vontade para você usar. Realmente, aqui não precisa brigar por tomada. Aqui fica o acesso ao embarque remoto. São os portões G, H, I, J e K. E você desce por aqui para acessar o embarque remoto ou para desembarcar do embarque remoto. Bom, agora está na hora de embarcar para São Paulo. Eu espero que vocês tenham gostado do tour aqui pelo Aeroporto Internacional Afonso Pena, São José dos Pinhais, Curitiba. Deixe seu like, é muito importante o voo na janela. Sigam o canal, caso ainda não sigam. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.